Boa noite gente. Passo a passo de bolinho de queijo feito de batatinha. Vou esmagar todas e a batatinha fica totalmente esmagada. E a batatinha fica totalmente esmagada. E a 10 minutos. Olha aí. Mistura total. Ó gente como é que fica. Pronto. Deixe repousar por de 10 a 15 minutos. Ó. Me lamou com a verde gente. Buscar ela. Aqui ó. Não esqueça a palinha de roça. E assim vai. Olha aí gente. Toda já soltinha. A palinha de roça. Já já levaram um óleo bem quente gente. Já repousou 10 minutos. Agora já já. Só saborear. Alguém gosta? Gente não instrua suas batatinhas que sobram do almoço. Faça bolinho de queijo sabor de pizza. Gente ó. Não gruda ó. Ó. Tem que seguir aqui que não tô gruda. Meu Deus da manhã. Fácilidade ó. Fácilidade ó. Ó. Aí gente ó. E aí gente. Delícia. Me aceitam? Aí. Realmente bom. 5 eventos. E aí. Vamos lá. E aí.